Do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigado Senhor por mais um vídeo de saúde. Que o Senhor venha nos abençoar hoje e sempre. Amém. Que o Senhor Jesus perdoe todos os nossos pecados, abençoe todos os nossos milhares e amigos, e lhe vende tudo mal. Amém. Convido você a ler a Bíblia mais uma vez conosco. A letra bíblica de hoje é Salmos, capítulo 87, do versículo 2 ao versículo 7. Jerusalém, amada de Deus, fundada por ele sobre os montes santos. O Senhor ama as portas de Sião mais do que as habitações todas de Jacó. Gloriosas coisas se tem dito de ti, ó cidade de Deus. Dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe, e da Babilônia, eis aí Filístia, e tiro com Etiópia. Lá nasceram. E com respeito a Sião, se dirá a estes, e aquele nasceram nela, e o próprio Altíssimo a estabelecerá. E o Senhor, ao registrar, ao registrar os povos, dirá, este nasceu lá. Todos os cantores, saltando de júbilo, entoarão. Todas as minhas fontes são em ti. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigado a todos que orou conosco aí, a todos que estão orando conosco aí. Agradeço a cada um que está inscrito no meu canal aí. Que o Senhor já viva a abençoar cada um, continue orando conosco aí, continue inscrito no canal. Quem não se inscreve, que se inscreva. Deixe seu comentário, deixe seu like aí, para nos ajudar a crescer na fé. E que Deus possa vir abençoar nós todos aí, livrar nós todos do mal, livrar nós desde a pandemia e de todos os maus. Também possa ir na casa de cada um, de cada um dos nossos familiares, livrar tudo do mal, perdoar todos os nossos pecados. E nos trazer cada dia a estar buscando a palavra de Deus. Que todos eles fiquem com Deus aí, que Deus possa tomar conta de nós, abençoar todos nós, ensinar a amar o próximo, respeitar o próximo, e ensinar a nós orar. e ensinar a nós,